Opa pessoal, tudo bem por aí? Hebre aqui falando e hoje nós vamos aprender como carregar as nossas imagens do nosso projeto a partir da codificação base64. Então basicamente a gente vai simular como se a gente estivesse acessando um web service. Esse web service vai devolver para a gente uma lista de fotos no formato base64. Então a gente vai pegar a partir desse momento, pegar essa string in JSON aí e converter ele para a imagem e montar aqui a nossa listagem das fotos aqui dentro do nosso app. Então esse é o nosso desafio hoje. Se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve, deixa um like no vídeo aí que ajuda bastante a gente. E vamos lá. Então eu vou começar criando aqui uma procedure que vai simular aí o nosso acesso ao web service. Vou chamar de procedure, busca foto servidor. Vou criar aqui uma variável JSON do tipo string só para a gente fazer aqui a brincadeira. Então o que eu vou fazer basicamente é o seguinte, deixa eu trazer um JSON aqui para vocês. Então é o seguinte, eu estou simulando aqui um JSON, que é um array, um JSON array. Dentro dele eu tenho duas fotos, uma primeira que encerra aqui e uma segunda que encerra aqui. Então o que a gente tem dentro aqui de cada um desses itens desse array? Então eu tenho aqui a foto do avatar, então aqui, aqui dentro eu vou colocar aqui a foto no formato base64 do nosso avatar, o nome do avatar, a localização que a foto foi tirada, aqui eu vou preencher com a foto em si, também no formato base64, depois a descrição da foto e a quantidade de likes aí que a foto recebeu. E aí a mesma coisa aqui nessa parte de baixo, né? Então depois dessa vírgula aqui, entre essas duas chaves aqui tem a segunda foto. Para isso, para a gente simular esse tratamento aí das imagens, o que eu fiz? Baixei duas imagens qualquer aí do Google, então essa daqui e essa outra aqui, então essas duas imagens aqui. Depois eu acessei esse site aqui, www.base64-image.de E o que a gente faz aqui é basicamente pegar aqui a nossa imagem, a gente arrasta para o site aqui, ele vai fazer o upload dessa imagem, fez aqui o upload, ele converte essa imagem nossa, se eu dar um show code aqui, ele converte aí a nossa imagem para o formato base64, ó, aí eu dei um select all, copiei esse código aqui. Então ele converte essa imagem nossa aqui, em uma sequência aí de letras e números, ó, no formato base64 aí. Então é isso que eu vou concatenar aqui, ó. Então eu já fiz isso num arquivo separado, ó, a minha primeira imagem me devolveu essa string aqui, então eu vou copiar ela aqui, vou colar aqui no lugar da primeira foto, ó, vou dar um CTRL V, depois eu vou abrir a segunda foto, que é isso daqui, vou selecionar tudo, vou dar um CTRL C e vou colar aqui embaixo no lugar da segunda foto, ó, foto. Vou dar um CTRL V aqui. Depois eu fiz a mesma coisa com a foto de um avatar, que é uma foto um pouquinho menor, né, seria a foto ali do usuário, fiz a mesma coisa, ele me devolveu essa string aqui, vou copiar isso aqui, e vou colar aqui no lugar da foto do avatar, ó, vou dar um CTRL V aqui, e aqui embaixo no lugar da foto do avatar, vou dar aqui um CTRL V também, ó. Então aí a gente tem o nosso JSON pronto, ó, com todas as fotos no formato base64 aí que a gente precisa. Vou dar um CTRL A, vou copiar tudo isso aqui, e para a gente facilitar e não ter que ficar concatenando tudo isso, aqui via código, só para facilitar, eu vou acrescentar um componente do tipo memo aqui na tela, vou até deixar ele como visible ou falso, e venho aqui nas propriedades lines dele, ó, vou abrir lines aqui, e vou dar um CTRL V aqui dentro. Então eu colei todo o meu JSON aqui dentro, ó. E o componente chama memo1. Aí, no nosso código aqui, a primeira coisa que eu faço como buscar fotos do servidor, eu faço JSON, recebe o nosso FRM principal, ponto memo1, ponto lines, ponto text. Então eu já estou pegando todo o conteúdo daquele JSON pronto, que está ali no meu memo, e jogando aqui no JSON. Essa parte de buscar o JSON aqui, isso a gente faria, né, a gente consumiria um web service, o web service devolveria para a gente o JSON exatamente naquele formato, mas como a gente não vai fazer isso aqui, eu estou assumindo aí que o JSON já está pronto, né, já está vindo lá do meu web service, do meu .snap, do meu web service .NET, enfim, de onde você quiser, e estou partindo daqui, estou partindo do princípio que eu já tenho esse, esse web service aqui, vou partir daqui para baixo, que é destrinchar os campos que eu estou recebendo aqui nessa, nessa string. Então eu vou só comentar aqui, o que seria a busca JSON no servidor, né, que está simulando isso. Depois do próximo passo, eu preciso criar aqui um array, um array JSON, que vai ser tjsonarray, para ele reconhecer o JSON array, a gente tem que vir aqui na uses, system.json, então a gente vai destrinchar o conteúdo dessa string JSON aqui, e vai jogar cada uma das fotos dentro desse array foto do tipo tjsonarray aqui, e como que a gente faz isso? Deixa eu só comentar aqui, então cria array com o JSON retornado. Então tem que instanciar ele aqui, né, array foto, é tjsonarray.create, .create, depois o array foto recebe, eu falei que fizemos tjson object, s tjsonarray. Então eu vou tratar aqui um objeto, e no final estou convertendo ele para um JSON array, para a gente poder popular aqui o nosso array. E aqui dentro tem que tratar a nossa string ali em cima. Então eu vou primeiro fazer o encoding dela, tencoding, tencoding.asci.getbytes. Coloco a minha variável ali, e dou um vírgula zero aqui. Então aqui eu estou simplesmente pegando o conteúdo da nossa variável string, .json, estou aplicando o encoding nela, né, por causa de acentuação e tudo mais, e estou convertendo isso aqui para um JSON array, e jogando no nosso arrayzinho aqui. A gente consegue fazer depois um looping em cima desse array aqui, e tratar cada uma das fotos. Que seria o próximo passo aqui, né, que é um looping nas fotos recebidas. Então eu vou declarar aqui uma variável x, do tipo integer, e vamos fazer o looping aqui. Então, for x, 2 pontos igual a zero, to array.foto.size, array.size-1. E aí aqui dentro do array, né, dentro desse for aqui, então e para cada foto que vier dentro do nosso array aqui, ele vai dar uma volta aqui nesse for. Então aqui, só para facilitar o entendimento, vamos criar aqui algumas variáveis. Então, ícone usuário 64, vou colocar só essa primeira, só para a gente ver aqui, por exemplo. Então, ícone, ícone usuário 64, como que eu pego o conteúdo ali da minha, do meu campo ali, né, dentro desse array. Então eu vou fazer array.foto.get, deixa eu dar um ctrl f9 aqui para ele compilar, que está dando algum erro. aqui em cima, faltou o parse, né, que é parse json value, ó. Então eu tenho que dar um parse da minha variável, da minha string json aqui, né, sem esse parse aqui, ele não consegue destrinchar o conteúdo do json. Então aqui é, vou dar aqui um ponto get, aí o índice, né, do x, ponto, get value, coloco aqui a minha variável e deixa eu deixar explícito aqui que ela é do tipo string, ó. Então se a gente abrir o nosso json aqui novamente, aquele campo ali chama foto avatar dentro do json, ó. Então vou colar aqui dentro, então o campo foto avatar lá do json eu vou jogar dentro da minha variável ícone usuário 64. E assim a gente faz para as demais variáveis ali, que é podemos até pegar aqui, ó, são as variáveis que a gente vai usar aqui nesse addfoto, ó. Nome do usuário, localização, a foto, né, no formato base 64, a descrição e a quantidade de curtida. vamos só jogar aqui na frente, ó. E vamos declarar esses caras aqui, aqui em cima. Eu nem precisaria declarar essas variáveis, né, vou fazer isso para facilitar aí o entendimento. A gente poderia fazer direto aqui, pegando direto o array aqui e já fazer direto ali, chamar o nosso addfoto já direto com o array aqui. Mas vou fazer esse passo a mais aqui só para facilitar aí o entendimento. Então, aí o nome do usuário no nosso string aqui é nome, depois é local, depois é foto. Então, aqui é nome, aqui é local, aqui é foto, depois descrição e QTD like. Descrição e QTD like. Então, com isso, a gente pegou cada campo lá do JSON, jogou aqui nas nossas variáveis locais e aí, para finalizar, a gente chama aqui o nosso addfoto, que é quem vai, deixa eu só inverter, vou jogar esse, vou jogar a nossa procedura de busca foto do servidor, vou dar um CTRL X nela, vou jogar para baixo do addfoto aqui, então, a gente vai passar o usuário 64, nome, localização, foto 64, descrição e a quantidade de curtida aqui que é inteira, então, como eu declarei ela como string aqui, vou dar um str to int aqui dela, então, peguei cada um dos campos do JSON e estou adicionando a foto ali na minha list view, podemos comentar aqui esse addfoto que nós fizemos, as três fotos e vamos chamar o nosso busca foto servidor aqui, então, vamos testar aqui para ver se vai dar alguma mensagem de erro, tentou carregar, então, ele já deu aqui um access violation, é muito provável que o JSON esteja com algum problema aqui dentro do nosso memo, vamos abrir para ver, não coube todo o JSON dá para ver que ele truncou aqui, então, não coube todo o JSON dentro aqui do nosso memo, então, vamos fazer o seguinte, como aqui encerra a primeira foto, só para a gente não complicar muito, vou tirar até o colchete que abre aqui em cima, então, vou deixar o abre chave, fecha a chave, vou dar um ok, vou copiar esse memo, vou colar um outro aqui, então, tem o memo 2 aqui, vou abrir o meu JSON aqui, vou pegar a segunda foto, não abre chave, fecha a chave, estou deixando os colchetes de fora, então, então, o memo 2 venho aqui no lines e vou substituir aqui, então, o memo 1 ficou com a foto 1 e o memo 2 ficou com a foto 2, e aqui na nossa rotina, então, o JSON recebeu a foto 1, aí, a gente concatena novamente aqui, com o memo 2, então, a gente jogou dentro da variável JSON, o conteúdo do memo 1 e o conteúdo do memo 2 aqui, e aí, como a gente não colocou o colchete lá, eu posso fazer assim, então, vou colocar um colchete no início, e vamos fechar o colchete no final aqui, para o nosso parcer aqui entender que isso aqui é um array, legal, e aí, vamos só fazer aqui uma boa prática, só retirar aqui uma formatação do nosso JSON, vou dar um string replace aqui nele, então, vou tirar todos os enters, então, já explico o que eu estou fazendo aqui, então, estou pegando todos os enters, que é os carriage return, todos os char de 13, estou trocando por nada, e os line feed, que geralmente o enter é o carriage return, e o line feed, então, estou substituindo, isso aqui, imagina que eu estou trocando os enters, que tem lá no meu texto, por nada, por branco, e vou substituir também, tem um monte de tab ali, como o nosso JSON está formatado, vou substituir aqui, o char de 9 é o tab, estou substituindo por nada aqui também, e aí, vamos acertar agora então, a nossa procedure add photo aqui, para ela converter o ícone do usuário, e a foto aqui, que está chegando lá como base64, para ela converter isso em bitmap, então, vou criar aqui uma variável, dentro da rotina add photo, vamos criar uma variável foto aqui, do tipo tbitmap, e aí vamos começar aqui pelo ícone do usuário, então, foto recebe tbitmap, .create, e aí foto, recebe a nossa rotina ali, bitmap from base64, e aí no caso aqui, o ícone do usuário, e aí no caso aqui, então aqui podemos até colocar um try, se der qualquer erro aqui, deixar assim, para ele não carregar nada aqui, e aí se a gente for olhar aqui, vamos entrar de novo aqui no design mode, o nosso avatar do usuário aqui, é o image3, então, eu vou voltar aqui no código, vamos fazer exatamente isso que nós fizemos aqui, então vamos pegar o image3, e o imgbitmap recebe o nosso foto, e vamos fazer aqui a mesma coisa, na foto do usuário, então vamos recortar isso aqui, vamos jogar a foto aqui, só que aqui ele carrega do foto64, então estou instanciando novamente a foto, estou carregando essa foto a partir dessa base64 aqui, estou achando lá o meu objeto lá chamado image5, e aí estou populando a imagem dentro dele, e aqui a gente joga a nossa variável foto, e basicamente é isso para fazer o tratamento aí das nossas imagens, e aí vamos rodar só para ver se vai dar algum problema, aí deu algum erro aqui, vamos tentar descobrir aqui o que é, aqui falta o seguinte, entre uma imagem e outra, lá dentro dos memos, a gente tem que separar por vírgula, entre um objeto de JSON e outro, então ficou, abre o nosso array aqui, o primeiro objeto, vírgula, o segundo objeto, e fecha o colchete aqui do array, vamos dar um play novamente, e aí ele carrega aqui a nossa aplicação, agora trazendo ali, o conteúdo das imagens, do nosso JSON ali, com base ali nos códigos base64, então é como se, aqui então a gente simulou, a gente recebendo essas informações aqui, de um web service, então isso aqui você teria que implementar, e trocar, por buscar isso aqui de um servidor seu, e aqui se a gente for ver na aplicação, um último detalhe aqui, só para a gente encerrar, é que o ideal é que esse logo aqui, do avatar do usuário, ficasse com a borda arredondada, existem várias formas de fazer isso, jogar isso aqui em um T-Circle, jogar ele como um fundo de retângulo, enfim, e também existe uma outra forma, de você usar uma máscara, de uma imagem aqui em cima, vamos fazer essa da imagem, que eu acho que é a forma mais fácil de resolver, aqui o que eu fiz, eu vou acrescentar uma nova imagem aqui, vou dar um CTRL C no coração aqui, vou dar um CTRL V, vou carregar aqui uma nova imagem, vou deletar aqui esse coração, vou zerar aqui as dimensões, e vou carregar esse borda arredonda, que basicamente ele é uma imagem, o fundo com uma bola transparente, então eu carreguei ele aqui, vou chamar essa imagem de, vou chamar de IMG borda, vamos olhar para o código, e aqui no form create, a gente tem que deixar o IMG, borda visible false, volto lá, vou ir aqui no design mode, deixa eu ajustar o layout aqui, para ficar melhor para a gente ver, vou vir aqui nos itens, e vou inserir um novo, um novo item aqui do tipo image, tem image object, então eu sei que ele tem, eu sei que o nosso ícone aqui, tem 40 de largura e 40 de altura, vou colocar 42, de altura e 42 de largura, que eu quero que ele ultrapasse ali um pouquinho, da nossa imagem, e vou colocar ele exatamente em cima, da nossa imagem, e ele é o image 12, vou fechar o design mode, e basta agora eu carregar a nossa image borda aqui, no nosso image 12, então aqui no add, foto, então depois que eu acrescentei aqui a foto do usuário, eu vou acrescentar aqui a borda redonda, então eu vou carregar lá o image 12, e ele carrega a partir ali do img, borda.bitmap, vamos só testar para ver se funcionou, então aí a aplicação fica com essa aparência aqui, da borda arredondada, porque aí é uma imagem que está com os cantos aqui em branco, e o fundo vazado, então dá essa impressão aí, então é a forma mais fácil de a gente fazer isso, bem legal, né? Então era isso que eu queria passar nessa aula para vocês, a gente já está carregando as imagens aí, a partir do formato base 64, e a gente continua aí com as novidades aí nos próximos vídeos, não esquece, like no vídeo, se inscreve no canal, e até mais! e aí, e aí, e aí, O que é isso?